Estamos descendo para tomar nosso café da manhã. São o que? Oito horas? Tem. Estamos em as oito horas agora. Vou mostrar para vocês que a gente vai comer, tá bom? Excepção, os hóspedes. Bom dia. Hoje amanheceu chovendo, gente, aqui. Só que agora já estiou. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas estava chovendo, ó. Mas está tranquilo. Vamos chegar no refeitório. Vou mostrar para vocês o que tem aqui para o café da manhã. Olha para aí. Tem até tomate, gente. Água, iogurte, salada de fruta. Tem suco ali também. Ó. Que delícia, hein? Lasanha. Meu Deus, no café da manhã. É, o povo aqui põe, né? Batata doce, ovo, cuscuz. Olha, linguiça, salsicha, torta. Ai, eu como é que gosto. Um bolinho com café. Olha que delícia. Gente, tem geleia também. Estou filmando, tá, moça? Bom dia. Qual o número da suíte da senhora? 307. 307. 307, tá? Eu vou começar comendo minhas frutinhas, como sempre. Ó, meu esposo pegou até salada de fruta. Vou mostrar para vocês a parte do, onde fica o café. Olha, tem até ameixa, gente. Não vi que tinha... Ó, aveia, aí tem açúcar amascado, leite em pó, ó, granola, mas eu como, né? Ó, aqui tem suco de macros, aqui tem os adoçantes, o rechão, café com leite, café preto. Olha o que eu peguei, bolo de cenoura, essas ligações, bolo de cenoura, um pedaço de batata, um pãozinho, né? Aquele creme, geleia, que já tinha em cima. Aí peguei um cappuccino, só que saiu pequeno. Eu pedi longo, saiu pequeno. Depois eu repito. A área daqui do refeitório, ó, a gente vê tudo lá de fora. Nós já terminamos o nosso café. Agora nós vamos ali no mercado comprar água, mineral. E depois vamos dar uma subidinha lá no primeiro andar, pra ver o que que tem lá. Olha, gente, como tá bonito aqui esse pé de antulho. Verdinho. Aqui tem a área de barro. De barro. Olha. As suculentas, gente, aqui dentro. Olha pra isso. Tá até brotando. Ó, elas colocam tudo aqui dentro. Tá até brotando. Tá até brotando. O que é que o Pedro fez ver ali ainda? Ah, fez tomar o... Quer pegar café? Vai voltar pra mesa? Eu achei que nós já tava saindo. Olha, aqui também tem, gente, ó. Tapioca. Ah, aqui sai tapioca. Se a gente quiser, olha as pedras. Interessante, né? Tapioca recheada, ó. Tapioca com ovo. Ah, não tinha visto ainda. O Pedro voltou pra mesa. Oxi. Não, eu pensei que a gente tá... Falei, vamos? Vamos. Aí foi lá, pegou café. Ai, ai. Bom, cafézinho. Chocolate. Bom, agora nós vamos ali. No mercado. Olha. Aqui chove de manhã. Durante o dia tá... Tá estiada. Que benção, né? É ali. É pra lá. Espera aí. Não, é ali. É ali. Ali, o... É a casa do Pet. Ela me mostrou lá de cima. É ali. É que tem aquela casa Pet. O ano seguido já tem o mercado. Onde que nós estamos? Ó. Tem que ver. Tá em reforma, né, Pedro? Aumentando. 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 Hã? Ele tá reformando. A frente. Ah, é? A estrutura. A frente não se aumenta. Aumentando. Ai, gente. Aqui tem uma planta. Uma planta que chama-se buquê de noiva. Mas é bonito. Deixa eu ver. Eu vou mostrar pra vocês. A moça falou. É buquê de noiva. É muito bonita. É uma arrozinha. Com os cachos de flor branca. Muito linda. Aqui é cheio de prédio, ó. E em volta aqui é todo prédio. A beira... A beira-mar, né? É? É muito verdade. Eu gosto dele daqui. Pra aqui, fortaleza. Eu gosto de suporte. É, né? Eu gosto. O engenheiro civil aqui. Na casa. E choveu bastante. Tá molhado, viu? Gente, eu não sabia que hoje era feriado. 8 de dezembro, eu acho. E é, porque tá fechado, ó. Aquela loja de pet. Meu Deus. A gente tem que marcar. Pra gente se perder. Olha. Quanto que choveu. É ali na frente. No mercado. O povo com o mercado aqui. Que eu falei mercado. A moça achou que era o mercadão. Do centro. É. E não é que hoje é feriado. Por isso que tá assim tranquilo. Porque ontem à noite, né Pedro? O trânsito que tava aqui na avenida. Oi? Então, hoje não tem aquelas. Tá. Tempo. Onde que tava aquele trânsito? Porque era dia normal. Deixa eu saber. E agora é quanto? Hum. Onde tanta? Não sei o que é que aquele ali tá vendendo. Aquela moça ali vendendo não sei o que. Ah, camarão e peixe. Ali, ó. Ali a placa. Ali tem um chaveiro. O mercado é ali, Pedro. Só não sei se é do outro lado. Porque tem estacionamento ali. E aí? Deixa eu ver se é aqui, né? Ó. Aqui tem banco. Banco estilo. Onde tá? Aqui é o estacionamento já... Do mercado, parece. Ó. Tô caminhando. Tô caminhando, tia. Tô caminhando. É, tia. Tô caminhando, tia. Ali tem uma barraca de hot dog. Ali tem mais outro de churrasco. Coisa de churrasco. E outro também de água de coco. Ponto do coco ali. Ah, o supermercado, bom preço aqui, gente. Ali. Estacionamento. Ó o pé de pata de vaca. Aqui na calçada. Tá vendo? Ó o pé do pé de pata de vaca aqui. Quer que leva a fazer um chá à noite? Aqui é uma pracinha. Bom dia, tudo bom? Tô mostrando aqui pros meus inscritos. A cidade de Maceió. Se a senhora puder me ajudar aí com o pacote. Qualquer alimento. Deus abençoe a senhora, amor. Você tá aqui? É, eu tô ali sentada na minha menina. Tá. Deus abençoe a senhora. Leite, serve. Leite. Se a senhora quiser me dar, eu aceito. Tá bom. Aqui é uma pracinha, gente. Ó ali. O que tem que entrar aqui? Mercadinho. Aqui, ó. Bom preço. Tá pedindo ajuda. Pedindo alimento. Olha, gente. Olha a parte das plantas. Ó. A muda de coisa holandesa. R$109. Olha as orquídeas. R$59,90. R$59,99. Aí tem aquela outra que é R$39,99. Olha que linda, gente. Olha essa árvore de Natal, gente. Esse, esse, como é que chama? Eu esqueço o nome disso aqui. Olha, brilhante. Que coisa linda. Olha pra isso. Ainda não tinha visto ele assim. Ah, mas é que jogaram. Tá ali embaixo. Mas é lindo, né? É o Pinheiro. Pinheiro. Olha aquela andiva aqui. Que é a lanchoe. R$9,99. Olha, gente. Que coisa linda. A vermelha. Ó. Que é a lanchoe dobrada, que chama. Que coisa linda, né, gente? Há uma muda de mini rosa. Amarela. Aí. Aí aquela lanchoe pequena tá R$3,99. Aquela lanchoe dobrada, ó. É da pequena. R$3,99. Olha que linda, tá? Meu Deus, essa vermelha aqui é linda. Ô, meu Deus. Foi já linda. Olha essa roxinha. Meu. Hoje não dá pra levar. Senão eu ia levar a outra. Ei, tá aqui, ó. Essa é daqui. Da que eu tenho em casa, suculenta. Só que pintado, né? Olha que linda, gente. Ai, ai. É daquele que eu tenho em casa. Só que esse aqui pintado. Porque ela é verde. Ela é verde. É uma suculenta verde. Só que pintado. Dessa cor, pintado de vermelho. É por causa do Natal. Que linda. Ó. Mini rosa. O povo é muito criativo. O povo é muito criativo. Vou procurar onde tem água, né? Ó, foi da Curioso. R$ 29,90. A que eu tenho em casa, tá maior do que essa. Hã? Não faz mal pra criança. Isso aí agora é pra decoração. A suculenta é muito resistente. Olha. Calanchoe. Essa daqui é a Calanchoe. Mas essa é a simples. Não é dobrada. Entendeu? Tá R$ 5,99. Elas são mais baratas. Vou tirar foto dali. Eita lá. Olha aqui tem pinheiro. Hã? Mostrar. Olha, gente. O panetone. O chocotone da Balduca. Aqui diz R$ 2,99. Mais barato que em São Paulo. Ó, nós vamos procurar onde tem água. Eu esqueci o meu fio dental em casa. De dente. Mas eu não vou comprar. Porque eu tenho um fechado em casa. E tem outro aberto. Ó. Agora esse aqui da Balduca. Esse é de um quilo, né? Oito. Novecentos e oito gramas. R$ 43,99. O que é que ele tá procurando ali? Não tá precisando de nada. Contei tudo que precisava pra trazer. Só esqueci do meu fio dental. Vamos ver. Essa aqui tá R$ 22,19, né? Eu comprei no açaí por R$ 20,99. Aí, varia de preço, né? Os lugares. Levar um leite pra mulher. Ah, mas aqui tá caro, gente. Oito e trinta e nove. Vou levar alguma coisa que ela pediu. Ela tá pedindo aqui. Tem um café que é R$ 9,99. R$ 250,00 gramas. Hum? É, porque é novecentas gramas. Achei a água, gente. Ó. Tá R$ 3,39. Um litro e meio. Então, nós compramos lá na praia por R$ 5,00. Não tá? Não tá? Os preços aqui não... Não. Não tá. Tem carabinha, tem um leão lá. Aí, eu bebo e você... Tá. É, peraí. Essa daqui tá R$ 1,99. Essa é com gás, é cem? Deixa eu ver. Essa é sem gás também. Tá mesmo o preço da hora com gás. R$ 1,99. Ó. Eu vou levar um... Em casa tem? Quando acabar, antes de acabar, a gente vem buscar aqui. Meu esposo já pegou duas com gás. E pronto. Peraí. Eu vou levar, Pedro. Um negócio baratinho pra dar pra mulher, que ela tava pedindo comida. Deixa eu ver o que é que eu vou levar. Pronto, gente. Daqui só vamos levar água. Não sei o que é que o Pedro encontrou. Barbeador. E um iogurte pra dar pra menina que tá ali na piscina. Frente. A filha da mulher que tá pedindo ajuda. O Pedro tá procurando. Não, Pedro. Não tem nada disso não. 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 Então vai trocar por isso? Hum. Hum? Isso aqui come todo mundo. Então, aí... Então, volta e põe lá. Come velha, come nova. Agora nós estamos indo lá no restaurante de manhã. É, é casa de manhã. Almoçar. Chegar lá, vou mostrar pra vocês. Vamos lá no mercado de novo. Vou comprar mais água. Porque... A gente não pode ficar sem beber água, né? E se a gente for pegar do hotel, aí fica mais caro. Compramos a garrafa lá. Eu mostrei pra vocês, né? Tanto com gás como sem gás. E um litro e meio. Três e trinta e nove. Preço bom, né, gente? Ontem eu comprei uma... Na hora, na noite. Foi cinco reais. E um litro e meio. Também. Então pode ficar sem... Pode até ficar sem comer. Mas sem beber água a gente não pode. Tem que hidratar. Se ele quer ir caminhando devagar. Eu não vim aqui correndo, não. Eu vim caminhar. Curtir o mar. Curtir as coisas. Agora, agora... Aqui é a orla de Ponta Verde. Estamos indo pra Pajussara. Pajussara, Jaraguá. É descendo. Olha a coisa linda. Aqui é um quiosque. Que chama-se Camarão Pimenta. É restaurante aqui, ó. Camarão Pimenta. Restaurante. Mas nós vamos no restaurante. Casa de Mainha. Vou mostrar pra vocês. Também vou. Pedindo as coisas. Aqui é coisa do açaí. Ai, os aposentados. Tudo aqui. Desaposentados. Tudo ali. Hein? O que é desaposentado é esse aqui? Ah, tá bom. Deixa só aposentar ficar em casa fazendo o quê? Não é. Não precisa fazer muito hoje. Olha. Fica do coco. Olha, gente. As águas daqui são verdes. Verde, azul. Olha que coisa linda. Ó, Pedro. Vem cá tirar uma foto ali com aquele senhor. Com esse senhor aí. Ah, esse tá maravilhoso. Tira a foto com esse senhor aqui. O senhor quer que a gente tira a foto? A gente vai tirar, tá? É a orelha. Olha, gente. Delícia aqui. Esse espaçozinho aqui na horna. Que delícia. Ventilado. Fresquinho. Olha que coisa boa. Que benção. O povo vendendo caldinho de feijão na praia. Feijão de quenga. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho onde que tá a maré. Tá cheia, porque o povo não tá indo pra, nessa parte aqui, tá cheia. O povo não tá indo pra areia. Não sei. 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 É a gaiola. Tá querendo. Hã? Olha. Ali já tem areia. Choveu, né? Hoje de manhã choveu, que só. Ainda tá cheio. Aqui tá cheio de gente. Delícia. A polícia ali. Ah, ali é um posto policial. Olha. É verdade. Vou tirar uma foto daqui, ó. Não. Só do lugar. Vamos nessa casa aqui, ver o que é que tem dentro dela. Deixa o Papai Noel tá ali dentro. Pai. Olha. Coneco de neve. É. O correio do Papai Noel. Ah. Deixa eu ver. É que tá fechado ali, gente. Não pode entrar. Ah, deve ser mesmo a casa do Papai Noel. Olha aí. Os presentes. Abre de Natal ali. Os presentes. Vamos lá aqui na outra janela. Olha ele ali. Aqui tá aberto. Olha lá. O Papai Noel. Tá vendo? Bom dia. Bom dia, Papai Noel. Bom dia, Papai Noel. Você já almoçou hoje? Tá com esse barrigão? Hein, Papai Noel? É muito. É muito. É o correio do Papai Noel mesmo. É. ali. É muita criatividade, né? Olha a árvore de Natal, gente. Que gigante. Olha pra isso. Aí tem uma... Vamos... Não. Bora almoçar. Depois vai passar aqui, né? Ó. Tem ali... Eita, Pedro. Olha aqui, gente. Quer fumar. Ali tem uma orla. Olha. De noite que é bonito, né, Pedro? Ali, ó. Olha o tamanho da árvore. Ali tem... O corpo de barriga. Bombeiro, né? Perfeito daqui, gente. É... Investe mesmo. Na população. Olha que coisa linda. Ali a noite é a coisa mais linda. Eles investem mesmo. Aqui tem uma banca. Não é banca, não. É uma lojinha, né? Ó. Vende bastante coisa. Ó. Bastante coisa. Chegamos aqui na casa de manhinha. Ó. Casa de manhinha. Vamos entrar pra almoçar. Né, gente? Vamos sentar um pouquinho aqui fora. Ó. Essa senhora tá aí pra recepcionar nós. Pera aí. Deve ser a manhinha. É muito... Muito aconchegante. Olha, gente. Olha, gente. Aqui dentro da casa de manhinha. Ali é outro espaço. Tem ali bastante mesa. Ó. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui de comer. aqui. Aqui é... Tem muitas variedades. Ó. Aqui é a parte de saladas. cozida crua. Ó. 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 do almoço, né? Tem até feijoada também. bastante coisa. E aqui é a parte da sobremesa. Olha pra nós. ó. Delícia. Ó. doce. Doce de goiaba. Doce de caju. Doce de abacaxi. Salve de caju. Cocada. Doce de banana. Delícia, hein, gente? Maravilha. Agora eu vou pegar... Vou pegar minha comida. Nós já almoçamos. Agora eu tô esperando o meu esposo que foi ali, ó. No banheiro. Agora vamos ali passar na feirinha de artesanato. O sol tá que tá, hein, gente? Cigano aqui que tem que é de monte. Lá na frente. Vou ver se eu passo por eles. De novo pra mostrar pra vocês. Só o sangue do porteiro. Ali também tem uns, ó. que vão fazer oferenda. O povo é muito idólatra. Só Jesus pra salvá-los. Eita, coitado. Pegamos. Ali tem o chuveiro, né, de quem sai da praia, lavar os pés, tirar a água salgada. Tá de fila. Aqui é a praia de Pajussara, tá, gente? Já. Ali tem o Pajussara Parmegiano, ó. Tem muita gente lá. Gente chegando agora pra praia. São uma hora da tarde. Ali tem um carrinho, ó, de hot dog preçado. Mas não tá funcionando agora. Acho que só a noite. É a noite que isso aqui aumenta mesmo. E, gente, tem fila nos banheiros, gente, ó. Banheiro público. Banheiro público. Estamos chegando aqui na feirinha, gente. Hoje não tem tanto movimento, porque hoje é feriado, né? Tem até loja fechada. Então, eu já vim aqui o ano passado. Tava lotado de gente. À noite também tem mais gente também, entendeu? Apesar que... É, não foi aqui, não. Mas vamos comprar... Esse a gente comprou uma camisa pro meu cunhado. O meu esposo vai levar pra ele, ó. Aqui, tira a foto, hein, Pedro? Vem cá tirar, ó. Aqui, fica aqui, ó. Além por trás. Ali por trás. Não tem onde subir aí, não? Aí, ó. Vou tirar uma foto, peraí. Olha, gente. Tá tão fresquinho aqui dentro. Tão fresquinho, ó. Pimenta. Chaveiro. Olha. Bastante lembrancinha. Vamos dar ruidável, pode ser todo o dinheiro. Tô tendo dúvidas, né? Tô tendo dúvidas da idade. Tô tendo dúvidas, não tem problema. Vamos andar. Tô tendo dúvidas. Vamos andar. Na geladeira pra quê? Quero não Leva a camisa dele Olha, aqui tem Vem cá Camisa Camiseta R$30,00 aquelas Tem essa aqui de 25 Esse aqui é É algodão essa daqui Olha, Pedro, esse é algodão Olha Vê se tem com frase de Aqui atrás tem Uma frase Tem umas que não é Que não é algodão Essas daqui são Você aí Falando que não deve E Tem aqui uma camiseta GG Essas aí tem frase? Tem, né? Tem Esse aqui é mais assim, ó Só o nosso aí, ó E eu vivo ali, limpio É É Aqui é? Olha a vela, o chó 35 25 é isso aqui você vestir por cima do maiô, por cima do biquíni, tá vendo? agora deve eu comprar uma dessa pra mim, primeiro tem que comprar o maiô, o biquíni hoje vai pro youtube, hein, se manda aqui, ela vai colocar a camiseta ali na sacola chaveirinho, tem bastante mas o chaveirinho não é personalizado de Maceió tem mais ali, ó, de frases evangélicas não, é, tem daqui de Maceió, tem aqui, ó, Maceió as asas Maceió Maceió tem mais chaveiro, tem abridor de garrafa aqui, mas é aqui, ó, mas é, tem cachaça ali dentro, parece Maceió nós somos cliente, nós somos cliente, deve tá lá dentro a pessoa, deve tá ali dentro Maceió Maceió ó, cantinho do churrasco e ó, o preço tá tudo é, tá aí os preços ó, gente tem mais coisas, ó, tá vendo barraca fechada, acho que só abre a noite eu vejo aqui e vejo aqui e vejo aqui e vejo pra cá uhum ó, aqui tem mais chaveiro boa tarde boa tarde tá cansado o calor também cansa, né? é olha mais aqui chaveirinho aqui tem chaveiro ó olha, caneca bonita né? caneca bonita caneca bonita caneca não é garrafa olha aqui olha aqui aqui tem imã de geladeira mais lembrancinhas hã? depois com ele pegou uma lembrancinha assim pra ele oliveira é, ali, isso aqui é o que? é chaveiro que tá escrito Maceió ó olha, gente aqui tem também bastante lembrancinhas ó, tem nossa tem cachaça aqui ninguém quer cachaça não vamos ver se acha na outra espinha ali aquelas plaquinhas olha vai tá um peitinho tão gostoso aqui, gente que delícia que tá olha pra isso ó pântico ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.